Passar dois dias em companhia de amigos e do Nectar dos Deuses é nova proposta da Autarquia de Sernancelho com a realização da primeira edição do Momentos com Vinho. Esta mostra reúne durante este sábado e domingo 87 anos com produtores, cooperativas, representantes de marcas, distribuidores e comissões vitivinícolas. Podemos já dizer que neste momento todos os nossos objetivos, todas as nossas metas que queríamos alcançar com esta proposta de Momentos com Vinho está mais do que validada. A adesão para uma inauguração e para este momento de abertura está fantástica, não só num público em geral, mas num público que nos interessa muito, que é um público profissional, aquele que vai dar aqui o motor de continuidade para gerar aqui negócio com os quase 80 produtores que temos aqui no Sertame. E para eles sempre foi importante ter a certeza que vir a Sernancelho e vir à região do Tavra Varosa, trazendo o Dão e trazendo o Douro, seria criar aqui um conjunto de oportunidades e um conjunto bastante interessante de negócios. Sr. Jacinto, é aqui do Conselho de Sernancelho um produtor local, mais concretamente do Rerim. Como é que olha para esta primeira edição do Momentos com Vinho organizada aqui no Conselho? É um grande momento, um momento muito bom aqui para o nosso Conselho, principalmente para nós produtores. Já assisti a certos eventos desta maneira, fora da nossa região, e para nós produtores é muito bom que é para divulgarmos também o nosso produto. Acredito que você seja suspeito de estar a falar disso, mas o vinho também produzido aqui em Sernancelho também é de boa qualidade? De qualidade? Uma ótima qualidade. E quem eu devia dizer eram vocês que deviam de provar, fazer a questão de provar aqui os nossos néctares, para eles poderem pronunciar. Sr. Carlos, é mais um produtor local aqui do Conselho de Sernancelho, da localidade da Faia. Como é que é para você estar aqui presente nesta primeira edição do Momentos com Vinho? Para já foi uma surpresa, muito agradável, tanto mais que vivemos realmente numa zona muito isolada, com muito pouco peso na produção do vinho, e foi fantástico, graças à Câmara, obrigado à Câmara Municipal e parabéns pela iniciativa. Sr. Sérgio, é do Douro, visita hoje aqui uma região do Tábrio Varosa, conhecida também pelos seus espumantes e vinhos, com o objetivo de também fortalecer a divulgação dos vossos vinhos? Sim, sim, cada vez mais é importante estas feiras, que é uma forma de divulgar e de nos conhecermos e provarmos os vinhos uns dos outros, e é importante para a empresa estar presente e divulgar os produtos que estamos a criar e as novas marcas e as novas gamas que estamos a divulgar. Susana, hoje aqui a Amora Brava veio até a região do Tábrio Varosa, vocês são do Douro, como é que é para vocês visitarem uma região vizinha e mostrarem também o vosso vinho? Para nós é um gosto imenso, não é? Porque normalmente é raro virmos para a região da fronteira com o Douro e também com o Tábrio Varosa, duas regiões que apreciamos imenso, vinhos que consumimos e, portanto, para nós é um gosto de mostrar também aquilo tão bom que podemos fazer no Douro, numa região de vinhos tão elegantes. Sr. Américo, é de Viseu, veio aqui esta primeira edição do Mendes com Vinho, o que é que está a achar? Pela primeira edição, espetacular. Já fui a várias, esta na realidade está excelente. A Cristina vem de um conselho bem conhecido também pelo seu vinho, em peso da régua, o que é que está a achar aqui deste novo evento aqui em Sernancelho? Estamos a achar que está bastante bem, está bastante agradável, tem bastantes expositores e está com o musicamento, está muito agradável. Estou gostando muito, ainda não visitei todos, mas vamos visitar e vamos conhecer todos os expositores. Além das degustações, se passar pelo Expo ao Salão de Sernancelho até este domingo, 19 de junho, pode degustar ainda iguarias regionais, petiscos e tapas em quatro espaços de apoio, presenciar momentos musicais, na onda do jazz e dos blues, assistir a conversas em torno do vinho com enólogos de referência e as show cookings. Abertura 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 Abertura